E ontem também a gente falou da música da Sida, né? Aquela Ser sem terra é ser herói, é ser guerreiro É viver a vida sem ter medo de arriscar É ser amigo, companheiro, verdadeiro Não tem medo de batar, é ter coragem pra lutar Ser sem terra é ser herói, é ser guerreiro É viver a vida sem ter medo de arriscar É ser amigo, companheiro, verdadeiro Não tem medo de enfrentar, é ter coragem pra lutar Doa suas vidas, suas batalhas Desbrava a terra, salta muralhas Muitas vezes sofrer é ver que a vida passa E você se torna mais um ser na massa É ver que a vida passa E você se torna mais um ser na massa O movimento se interna na sua grandeza histórica E ele só se constitui como tal nesses trinta e tantos anos Por ter esse zelo que ele tem mais valoroso Que é algumas coisas que são caras pro movimento Um patrimônio de sua militância, que são seus símbolos E a música é um dos seus símbolos Assim como a comunicação E a música, ela é mais do que uma ferramenta A música é uma das expressões de nossa fala A música é uma das nossas possibilidades de falar Por isso que ela é forte O capitalismo hoje, a sua grande hemonia se dá pelo campo cultural E o campo cultural significa não o fortalecimento, digamos assim Da área cultural que aponte para as raízes das pessoas Mas pelo contrário, de quebrar tudo isso Desar culturamento De desvincular Enfim, é esse pós-modernismo que é isso Separando os vínculos entre tudo Então dizendo que cultura não tem nada a ver com política Que não tem nada a ver com economia Que é uma coisa à parte As canções que a gente canta aqui Que a gente se emociona ouvindo São fruto disso E quando a gente desce lá Com toda certeza, como eu vou dizer que a gente disse Vai ser muita coisa bonita disso E é só também nesse processo de luta Que a gente vai conseguir difundir E potencializar isso que a gente produz Doar suas vidas Suas batalhas Desbrava a terra Salta muralhas Pranta colher Muitas vezes sofrer É ver que a vida passa E você se torna Mais um ser na massa É ver que a vida passa E você se torna Mais um ser na massa É ver que a vida passa E você se torna mais um ser na massa, é bem que a vida passa, e você se torna. E você se torna mais um ser na massa, é bem que a vida passa, e você se torna mais um ser na massa. Já dá pra enganar, né? Já dá pra enganar? Belezinha!